Pai, fique em pé! Aê! Fique em pé, pai! Ó, do meu tamanho, eu falei pra ele, se o senhor, hoje eu vou descontar as surras que o senhor me dava. Pode sentar, pai, obrigado. Eu acabava de pregar, eu sabia que tinha sido ruim. Eu descia do púlpito, meu pai dizia, gostei não. Eu já saía do púlpito me sentindo humilhado. Então, nem sempre o humilhado será exaltado. Ele será exaltado. Aprende, destalhado. Agora, aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Foi isso que, irmão, conhecimento é alterado, é atualizado. Então, você vê, Grécia, Babilônia, Roma, aí vem Jesus. E o que Jesus fez com esses conhecimentos atualizados? Os gregos inventavam esses negócios, né? Você já assistiu. O Thor, o Fortão, a Marreta, o Martelo, o Deus do Mar, o Capeta do Inferno, que é o Hades. E aí vai. Então, já estava na mente do povo esse negócio de deuses de cima. Seres de cima. Já estava na mente do povo esse conhecimento atualizado. Aí Jesus não chegou como nós, assim. Esse negócio da Grécia aí, Malvingia, que esse negócio é pecado. Nós é do judeu. Nós é do hebraico. Nós é da lei. Não. Jesus diz, já que vocês estão acostumados com esse negócio, de contar a historinha de um homem que vem de cima. Eu sou de cima e vocês são de baixo. Olha a estratégia de Jesus. Aí, irmão, você lê Apos 9 e diz a Bíblia assim, ó. E Saulo perseguia o povo do caminho. Me ajuda. Saulo perseguia o povo do... Olha o que era a igreja. A igreja era chamada de o povo do caminho. Sabe por quê? Porque eles evitavam as estradas ruins. E usavam as estradas construídas pela tecnologia romã. Os missionários andavam pelo caminho. Então, eles eram chamados o povo do caminho. Você vê que lá no Gênesis, Noé usa uma arca. Alguns chamam de barca. Mas você já vê Jesus usando o barco e Paulo o navio. É o conhecimento atualizado. E a igreja, o evangelho, o próprio Jesus, se valendo disso, para anunciar o reino. A década nos atais, tu não me ouviria pregar uma mensagem como essa aqui. Conhecimento se atualiza. Mas hoje, eu tenho coragem de pregar. Eu não dormia de short. Era pecado. Se Jesus voltasse, eu ficava. Olha ali quem me ensinou. Hoje, eu chego lá e ele está sem camisa. Eu disse, vaso, a camisa, Jesus vai votar. Os carros modernizaram. Você vê que, primeiro Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6, também. Carro puxado por bois. Você vê que, em Levítico, números. Os utensílios eram carregados em carros puxados por bois. A tecnologia vai avançando. O Egito se desenvolve ao ponto de Salomão olhar para a esposa e dizer. Eu te comparo com as éguas de faraó, minha amada. Falando de esposa, eu quero aqui mandar um beijo e um abraço para a minha esposa. E eu não te comparo com as éguas de faraó, meu amor. Você é doido, irmão? Eu tomo um coice se eu falar um negócio desse. Irmão, só que as éguas de faraó eram chicosas. Só andavam em ruas asfaltadas e quase rebolando. Aí Salomão, para elogiar o andar da esposa. A mulher diz, tu parece as éguas do faraó. Mas a cultura avançou. Ela diria, obrigado, meu bem. Obrigado, meu garanhão, meu cavalão. Naquela época. Hoje é complicado. O conhecimento aumentou. A frescura e a nutelice também. Então, perceba. Carros modernizaram. Transportes modernizaram. Você vê em Atos capítulo 8. Felipe está a pé no deserto. Aí vem um camarada lendo Bíblia. Lá na charrete. Puxada. E tal. Por cavalos. Aí, de repente, o espírito disse. Se aproxima do carro. E Felipe, sem usar tecnologia. Correndo. Ai, crente não tem carro. Aí chegou perto do camarada que estava lendo a Bíblia. Onde tu está lendo? O camarada disse. Eu estou lendo isso aqui. Ele está falando de quem? De si mesmo ou de outra pessoa? Aí Felipe disse. Se tu deixar eu subir, eu explico. Aí o cara parou o carro. E Felipe andou de carro. Usou a tecnologia. Conhecimento que se moderniza em prol do reino. As vestes também modernizaram, né? Né? É. Até de mais da conta. Olha eu pregando sem gravata. Esses dias aqui em Goiânia eu cheguei na igreja sem gravata. Vocês acharam normal, né? Pois é, o pastor mandou eu pôr gravata. Eu pus a gravata que manda lá, é o pastor. Irmão! Protocolo não se muda. Se adapta. Só que as vestes vêm modernizando. Você lembra do Gênesis capítulo 3? Elas vêm se atualizando. Gênesis 3. Adão e Eva peladão, saindo do jardim. Só que agora, irmão, já tem consciência de pecado. A irmã Eva já tem vergonha. O irmão Adão tem vergonha. Aí Deus faz o quê? Pega a pele do animal. Pele. Estava com folha. Curta e transparente. Bem assim. Aí Deus pegou pele de animal e blac. Vestiu os dois. De cima e baixo. Porque veste é para vestir. O que é vestir? Cobrir. Cobrir é o quê? Tampar. Tampar. Aí elas vieram se atualizando e identificando. Você olhava para o profeta, pelo cinto, você sabia? É profeta. Você olhava para o rei, pela capa, você dizia? É rei. Você olhava para o sacerdote, pela mitra, peitoral, você diria? É sacerdote. Você olhava para João Batista e dizia? É estranho. Você olhava para... Você olhava para Jesus e você diria? É rei, profeta, juiz e sacerdote. Aleluia! Aí hoje tem que voltar. Tem que olhar para os homens e perguntar. É homem? É mulher? Acho que é homem. Não. É mulher de cabelo curto, dos colchões. Não, mas tem uns volumes ali na frente. Não é mulher, não. Tem que chegar lá perto. E aí? É, mano, de bola. Ah, é homem. Então, elas vêm se modernizando, se atualizando. E eu estou aqui. Tipo, o irmão falou assim, Zéu, quando você for pregar para a jovem adolescente, vai sem gravata. Eu disse, ó... Vai, velho. Falei, então eu vou. Aí o Guira... Sabe que eu nasci na Assembleia de Missão? Cantando corinho de fogo. Mandou uma mensagem para mim hoje. Pastor, você pode ir pregar com a camiseta do Congresso? Falei, eu posso. Você atualize. Entendeu? E o paletó? Não, não vou tirar, não. Porque eu fico muito magrinho. Aí já é muito. Eu fico fino, gente. Então, as vêm se modernizaram, você pode se atualizar. Irmã, você pode andar na moda. Você pode andar na moda. A manga aqui, com o negócio lá no pé, não quer dizer santidade. Mas também a saia aqui. Vou falar. Tem que bater dos dois lados, irmão. Aí tem umas... Tem umas... Pastor, perguntaram assim para mim. Nos stories, né? Pastor, qual é a roupa correta do crente? Da irmã. Porque sempre as irmãs que apanham, tadinha. Qual é a roupa correta da irmã? Eu disse, aquela que não te deixa se esquecer dela. Como assim, pastor? Aquela que tu lembra dela toda hora. Não entendi. Esquece de dar glória, esquece de chorar, de evangelizar, de dar uma levantada na mão. Não pode levantar a mão. Não pode marchar. Não pode. Por quê, irmão? Porque modernizou demais. Entendeu? E o que Paulo escreveu? Que as mulheres se vistam com pudor e modéstia. Pronto. Agora, você pode ser chique. Minha esposa queria andar só no salto. Né, amor? Eu disse, põe a saia, diz e mete o tênis. Fica massa. Agora é o seguinte. O início do relacionamento conjugal também se atualizou. Lembra de Gênesis 27? Isaac disse assim pro servo. Põe a mão debaixo das minhas pernas. Aí o cara colocou. Aí ele disse assim. Jura! Que você não vai escolher qualquer mulher daqui pra casar com meu filho, não. Tu se imaginaria, macho, teu pai escolhendo tua mulher? Eu ia tirar a sarro da tua cara, velho. Meu pai tá vendo a mulher pra mim. Isaac já é quarentão e Abrão tá dizendo. Vá lá escolher a mulher pro meu filho e vá trazer uma mulher top. Irmão, você vê que ali a Zé sai desesperado. Se já tivesse, ele já iria ao misericórdia, me ajuda. Irmão, ele chega e vai orar. Irmão, ele ora. Ele faz uma oração longa. E quando ele acabou de orar, Rebeca aparece. E quando Rebeca aparece, ele faz prova. E depois que ele faz prova, ele vai pra casa dela conversar com os pais dela. E quando ele vai conversar com os pais dela, ele conta a história todinha de Isaac e do pai. E a história todinha da viagem, pra não errar. Só que ele diz assim pra ela. Se tu não quiser, vaza que a fila anda. Eu preciso ir achar outra. Ela disse, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Ou eu já tô indo. Sério. Gênesis 24. Não é bem assim. A fila anda, eu tô atualizando. Mas ele disse, se você não quiser, eu preciso partir. Porque eu preciso achar outra mulher. Entendeu? 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 Então, hoje não é mais assim. Com o tempo, o casamento se formava através de alianças. Acordos financeiros. Acordo de paz. Hoje não. Você escolhe a moça. Ou a moça escolhe tu. Pastor, como eu acho a pessoa certa? Primeiro, no lugar certo. Onde? Na igreja. Olha como eu me atualizei. Sabe quando eu ia pregar? Aí, na hora da lenha, né? Todo pentecostal tem. Eu falava assim. Tem gente que veio aqui adorar. Mas tem gente que só veio aqui atrás das meninas. Só veio aqui atrás de uma namorada. Ué, e tem que... Não é aqui não? Traz da namorada? É aqui. Não pode ser lá no bar, né? Naquelas festas que fica... É aqui mesmo. Só os solteiros da aleluia. Solteiro. Não diz solteira. Calma, irmão. Oferecida. Só os solteiros. Digam aleluia. Irmã, o Bira vai tirar outra oferta. Observa ele. Se ele não ofertar, ele é murrinha. Tu vai passar a prova. Só as irmãs solteiras. Diga aleluia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.